Encontrar a sua casa própria não é uma tarefa fácil. Por isso, a Imobiliária Líder tem à sua disposição um serviço completo e personalizado conforme a sua necessidade. Acesse www.imobiliarialider-rs.com.br Conheça os imóveis e entre em contato com o de nossos atendentes pelo fone 513672-1403. Imobiliária Líder, há oito anos, realizando sonhos. Na tarde desse domingo, um web-espectador da Lagoa TV flagrou um avião fazendo acrobacias no céu de Itapes. A aeronave percorreu por pelo menos meia hora a área sobre o centro da cidade e encantou muitas pessoas. O piloto, ainda não identificado, fez diversas manobras com o avião. Essa não foi a primeira vez que a aeronave fez esse tipo de voo sobre a cidade. Segundo o web-espectador, em outra oportunidade ele também viu o avião, mas não conseguiu registrar o voo. Legenda Adriana Zanotto